Fala aí galera, eu sou a Lorena Oliveira e eu tô muito plena hoje, mais do que plena... Gente, eu não podia nem estar falando alto, pelo amor de Deus. Cara, esse vídeo aqui é épico. Primeiramente, são 3h10 da manhã e olha como eu tô vestida. De vestido curto e tô de salto alto. Ignorem isso aqui porque era eu escolhendo a roupa. E o que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou sair escondido dos meus pais para uma festa. Sim! Sim! Então antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve nesse canal, comenta alguma coisa e bora! Galera, ok, vocês já sabem que são mais de 3h10 da manhã e eu tô com um vestidinho curto. Hum, o que será que tem aqui? Exatamente isso que vocês imaginaram. Eu vou trolar os meus pais. Ai, vou sentar aqui, salto cansa, gente. Eu entrei no quarto dos meus pais escondido, coloquei uma câmera lá e deixei uma luz bem, bem ambiente assim acesa, pra eles não repararem, mas pra gente ver eles. E aí eu vou sair aqui no corredor e vou bater o salto no chão bem forte pra eles ouvirem, acordarem. E aí eu trolar eles fingindo que tô indo pra uma festa, né? E eu tô muito ansiosa pra ver o que vai ser a reação deles. Eu não sei como eles vão reagir, mas... Bora! Primeiro, uma olhada aí no espelho pra ver como eu tô. Ok, parceira muito bonita. Ó, a partir daqui eu já vou começar a fazer muito barulho com o salto, ó. Descendo as casas de assalto, gente, não tem nada pior que isso. Ai! Gente, socorro, socorro, socorro. Tá fomei. Nove meses. Eu vou deixar mais acesa. Que papéis? Pia da velha. É minha mãe. Minha mãe, é minha mãe. Gente, eu acho que ela ouviu. Desce que é isso. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Olha só lá aqui. Desce. Ó, não. Esse bicho... Desce. Tá vendo? Não. Você tá... Só me interlocutou. Não, hein. Não. 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 Você está fazendo o que, sua mãe? Desce aqui para você aparecer. Desce? Você está fazendo o que, sua mãe? Está sério? É um cedo no meu olho. O que? Você está fazendo o que com esse vestido, com esse salto? É uma roupa normal. Uma roupa normal. O que é o meu? A câmera. Só para ver como está no meu olho. Sim. Você está indo para onde? Ela está indo para o meu olho. Rapidinho. Rapidinho? O que? Você está pedindo alguma coisa para alguém? Não precisa. Porque é aqui perto. Não é nada mais. Eu não estou de comida. Sobe. Para quê? Você ia sair escondido. Não, mãe. Você ia sair escondido, mãe. Eu me conta rápido. Só porque você está fazendo o seu olho, você está fazendo o que você se manda. Mas é muito perto daqui. Sobe. Você descartiu. Falar do seu pai. O Ronald, você está de castigo. Você está de castigo. Julio. Julio. Olha a minha sadinha para onde ir. Olha lá. Eu não estou entendendo drama que minha mãe está fazendo. Olha a roupa dela. Mas é verão no Rio de Janeiro. Mas é verão no Rio de Janeiro. Já deve ser quase 2 horas da manhã. São 3 horas da manhã, cara. São 3 horas da manhã, na verdade. E por que está assim? Porque eu vou aqui rapidinho. Minha mãe acordou e ficou estressada. Aqui é onde? Eu vou aqui. Está pensando que está fazendo 18 anos e pode fazer o que quer, cara. Gente, mas é ali. Não é nada demais. Ali onde? Não é nada demais. Ali onde? Ali. Ali onde? No lugar. Com essa roupa? Marcou com quem? Gente, mas qual o problema da minha roupa? Ela marcou em ponto de alguém. Está muito curta para sair. Por que você marcou em ponto? Mas eu saio com uma roupa sem vocês. Escondido. É moto? Por que vai fazer 18 anos? Você não pode fazer as coisas. Por que você estava saindo todo mundo dormindo? Não é porque você estava dormindo. Eu estava acordada. Alô, eu não entendo. Vai tirar essa roupa. Deve ter arrumado o namorado. Eu arrumou o namoradinho. Eu vou dar namorado para vocês agora. Está namorando. Vai tirar essa roupa. Você vem conversando. Não sei com aquele menino lá. Você vem conversando com ele direto. Não, 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 não. Paga não. Já que eu estava dormindo. Você vai desgastir. Não, não, não. Olha a hora. Vai para o quarto. Vai dormir. Não, não, não. Eu estou com muita fome. Eu tenho 18 anos. Já? Eu penso que se manda. Pode fazer. Olha só. Vou te falar uma coisa. Espera aí. Debaixo do meu teto. Você tem muita fome. Entendeu? Eu tenho mais uma coisa para falar. Só depois que você importa. Você não vai falar nada. Vai dormir. Você não pode falar nada. Vai dormir. Vai tirar essa roupa. Vai dormir. Não, eu tenho uma coisa séria para falar. Que coisa séria? Você com esse vestido. Marco, eu encontro com quem? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Acho que é bicho. É o que? Escondeu a câmera ali. Esse vídeo não acabou. Não sai do vídeo. Trolei vocês. Fingindo que eu ia para a festinha. Você está aprendendo nisso? Não. Eu deixei a câmera, gente. Mas se a gente não acorda? Eu não ia, né? Eu estava acordando vocês. Lá na outra câmera. Dá para ver. Ela estava acordando? Não vi. Ué, como vocês vão saber? Eu estou filmando. Gente, por favor, me ajudem. Comenta aí. Eu estou filmando. Então, mas eu tenho uma proposta para fazer. Vai deixar a filha. Não, não. Por favor, pai. Eu tenho uma proposta muito séria. Ah, não. Amor. Eu estou arrumada. Estou com muita fome. E se a gente fosse algum lugar para comer? Pede alguma coisa. Vem cá. Não me leva. Porque eu estou arrumada. Mas aonde vai sair, cara? Por favor, gente. Eu estou gravando o vídeo 3 horas da manhã. Eu preciso ser reconhecido. E aonde vai estar aberto? 3 horas da manhã? Tem restaurante 24 horas aqui no Rio. Tem drive trucker 24 horas. Tem restaurante também aqui. Decide aí. Você merece? Ué, eu acho que sim. Ela merece? Depois disso? Ela está falando de futeuagem. Viu? O Adem é assustado, né? Espera, né, Alô? Espera. Vai, então a gente vai? Calma. Júlio. Vou passar. Vou tirar essa roupa. Não, vamos assim mesmo. Vamos de pijama. Vai no moral. Vou tirar a minha. Eu vou de pijama. Tá, então a gente já volta. Se inscreveu em tocar de roupa. Pessoal, a gente retornou aqui. O que está acontecendo? Não tem ninguém na rua. Ninguém na rua. Só o pessoal indo para lá? O quê? Acho que é o pessoal que está indo trabalhar para o centro. Caraca. Meu Deus. Posto de gasolina. Acho que o posto está fechado. E o McDonald's está fechado. E a gente viu que o McDonald's estava tudo apagado. A farmácia, lógico, é 24 horas. É. Agora eu pensava que o McDonald's era 24 horas. Então, mas aqui eu acho que tem McDonald's que é 24 horas. Esse é fechado. Gente, onde vocês moram, que horas o McDonald's fecha esse negócio? Ué, esse era 24. Mas eu nunca vi mais de três horas da manhã, né? É verdade. Olha só. É fechado. No. Fechado. E agora? Mas eu tive uma ideia. Tem um restaurante aqui no Rio que é 24 horas. Não tem. Vocês lembram? Qual? O Paris 6. É 24 horas. Não, eu acho que depois das três horas fecha. É 24 horas? Não, é 24 horas sim. É 24 horas. Aí lá tem as sobremesas da galera que está no BBB. Ah, é? É, a gente tem a da Jetspecon. Eu vou lá. Eu vou lá mais uma vez e vai estar fechado. Quer apostar? Será? Mas eu vou. Eu acosto. Toma aqui os 5 horas. Eu acho que vai estar aberto. E vocês? Não tem como fazer uma enquete no YouTube. Não, lá é 24 horas eu acho que isso. É, eu tenho 99,9999% de certeza que é 24 horas. Quando a gente estiver chegando perto, a gente volta com vocês. Ih, a luz está acesa. Está acesa? Vai, filma, filma. Mas parece que está vazio. Já dá para aqui. A luz está acesa do Paris 6. Não deve estar fechado. Não, pai. A luz está acesa e está aberta. Ele é 24 horas. Será? Está aberto? Está fechado. Está fechado? Não, está aberto. Está aberto. Eu acho que está aberto. Está aberto, Paris 6. Está escrito aberto? Eu estou de pijama. Não, mas o seu pijama é bom. Não dá para entrar. O seu pijama não parece ser pijama. Por que anda você de pijama? Agora você vai entrar de pijama. Mas vai, minha mãe trocou de roupa. Você é quem quer ficar de pijama? Eu pensei que ia estar fechado. Eu não acreditei. Não, tá. Não, calma, mãe. Então a gente vai... Tu vai estacionar o carro e a gente vai sair e a gente volta lá dentro com vocês. Sim, se a gente conseguir entrar. Se realmente estiver aberto. Está aberto. Está aberto, gente. Galera, a gente veio aqui no Paris 6, só que não estava aberto. Olha, eu falei que ia estar fechado, mas está escrito ali, ó. Mas não estava aberto. 24 horas. Não sei o que aconteceu. E aqui está escrito aberto, olha. Está aberto. Então, está aberto para quem está saindo. Sim. Não para quem está entrando. Mas eu falei que eu ia ganhar, né? É, você ganhou. E basicamente eu estou assim, por nada, né? Sim, a Rani se vestiu toda. Eu fiz a trollagem. Foi com sucesso, foi com sucesso. Mas eu não consegui comer a minha sobremesa. Mas a gente pode continuar procurando. O que você acha? Você acha que vai estar em algum lugar? Não sei. O que você acha? Eu acho que não, gente. Não, né? Eu também acho que a gente não vai. Mas, já que você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E comenta se vocês querem que eu faça mais trollagens assim com os meus pais. Eu não quero, não. Ainda mais que eu não consegui comer a sobremesa. Não, mas eu quero porque eu amei a trollagem. Então deixa muito like nesse vídeo aqui. E é isso, galera. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.